Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar o algoritmo da fatoração simultânea calculando o MMC e o MDC de 2.800 e 3.500. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu já comecei colocando os dois números lado a lado aqui, separados apenas por uma vírgula. Agora, eu vou colocar um traço grande, vertical, assim. Beleza! Agora, vamos continuar testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Tanto o 2.800 como o 3.500, ambos são divisíveis por 2. Então, coloco o 2 aqui e esse 2 eu vou marcar. 2.800 dividido por 2 é 1.400, eu anoto aqui. E 3.500 dividido por 2, quanto que é? É igual a 1.750, se você precisar, verifique. Vou continuar com o 2. Tanto esse aqui como esse aqui, ambos são divisíveis por 2. Então, esse 2 eu vou marcar. Lembrando que o número é divisível por 2, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Beleza? 1.400 dividido por 2 é 700. Aqui está. Agora, 1.750 dividido por 2, quanto que é? É 875. Como sempre, se você precisar, verifique. Vou continuar com o 2, porque esse número aqui é divisível por 2, já que ele termina em 0. Porém, dessa vez, 875 não é divisível por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui, mas esse 2 eu não vou marcá-lo, pois esse número aqui não foi divisível por 2. Bom, 700 dividido por 2 é igual a 350, se você precisar, verifique. Como esse número aqui não é divisível por 2, eu apenas repito. Observe que 350 é divisível por 2, pois ele termina em 0. Então, vamos continuar com o 2. 350 dividido por 2 é igual a 175, se você precisar, confira. 875 não é divisível por 2, eu vou apenas repetir. Lembrando que a gente só marca o número primo daqui, quando todos daqui são divisíveis por ele. Veja agora que nenhum dos números que a gente tem aqui, nenhum deles é divisível por 2. Então, a gente vai partir para o próximo número primo natural, que é o 3. Observando a soma dos algarismos aqui, a gente tem 13, que não é múltiplo de 3, e aqui a gente tem 20, que não é múltiplo de 3. Então, nenhum desses números é divisível por 3. A gente passa para o próximo número primo natural, que é o 5. Aqui está. Como eles terminam em 5, com certeza eles são divisíveis por 5. E vamos lá. 175 dividido por 5 é igual a quanto? 35. Como sempre, se você precisar, verifique. E 875 dividido por 5, quanto que é? 175. Beleza? Como esses dois números aqui foram divisíveis por 5, esse 5 vai ser marcado. Veja que aqui temos dois números terminados em 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui e esse 5 vai ser marcado. A gente marca quando todos os números que a gente tem aqui são divisíveis pelo número primo que a gente colocou bem aqui. Esse 2 não foi marcado porque esse número aqui não é divisível por 2. Bom, vamos lá. 35 dividido por 5 é 7. E 175 dividido por 5 é 35. Como 35 é divisível por 5, eu continuo com o 5 aqui. Esse 5 eu não vou marcar, já que 7 não é divisível por 5. Esse 7 eu vou só repetir. 35 dividido por 5 é 7. Aqui está. Agora temos 7 e 7. É claro que esses dois números aqui são divisíveis por 7, então esse 7 vai ser marcado. 7 dividido por 7 é 1. 7 dividido por 7 é 1. E essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda encontramos o número 1. Beleza, professor? E agora, o que a gente vai fazer? Veja só, para calcular o MMC, a gente vai multiplicar todos os números primos que apareceram na coluna da direita. Veja só como a gente vai fazer. Então, o MMC de 2.800 e 3.800, 2.000 vezes 7 é igual a 14.000. Então, o MMC de 2.800 e 3.500 é 14.000. E para encontrar o MDC, o maior divisor comum, a gente vai multiplicar apenas aqueles que a gente marcou. Acompanhe só os marcados agora, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. 100 vezes 7, 700. Então, o MDC vale 700. Vamos entender melhor isso tudo. 2.800 é divisível por 700. Quando dividimos 2.800 por 700, o quociente exato é um número inteiro. Ele é 4. Quando dividimos 3.500 por 700, o quociente exato é também um número inteiro 5. Por esse motivo, dizemos que 2.800 e 3.500, ambos, são divisíveis por 700. Mais do que isso, 700 é o maior divisor comum. É o maior número com essa propriedade. Agora, veja que interessante. 14.000 é um múltiplo de 2.800. Ele é igual a 5 vezes 2.800. Além disso, 14.000 é um múltiplo de 3.500. Ele é igual a 4 vezes 3.500. Por esse motivo, dizemos que 14.000 é um múltiplo comum a 2.800 e 3.500. Além disso, ele é o menor número natural, que é um múltiplo comum a 2.800 e 3.500. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho